Atenção! Um forte ciclone extratropical se formará entre o feriado de 2 de novembro e a sexta-feira, dia 3. Previsões indicam tempestades severas, especialmente no oeste do Paraná e de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Acumulados podem chegar a 250 milímetros de chuva. Quais cidades serão afetadas por este ciclone extratropical? Será que vai chover na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a formação de um ciclone extratropical e quais serão seus impactos no Brasil. Vamos analisar as áreas de instabilidade associadas a este ciclone extratropical que irão manter nuvens de temporais sobre a região sul do Brasil com risco de chuva forte e raios. Vamos responder as seguintes perguntas. Quais regiões serão impactadas pelo ciclone extratropical e pelas tempestades nos próximos dias? E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. Atenção! Forte ciclone vai provocar tempo severo no sul do Brasil no feriado. Desde setembro, temos observado a frequência de tempestades no sul do Brasil, as quais têm causado consideráveis danos. O mês de outubro chegou ao fim, com chuvas bem acima da média em grande parte da região e agora temos um alerta de grande importância para o início de novembro. No feriado do dia de finados, dia 2 de novembro, os modelos numéricos de previsão do tempo prevêem o início de um processo de ciclogênese sobre a região sul. Na sexta-feira, dia 3, um novo e poderoso ciclone exatropical estará completamente formado com seu centro de atuação na costa do Rio Grande do Sul. É relevante destacar que os ciclones observados no último mês se formaram no oceano, enquanto este ciclone tem seu processo inicial no continente e só depois atua na costa, tornando-o particularmente perigoso. Além desse sistema de superfície, as condições de circulação atmosférica em níveis médios e altos formam uma combinação propícia para o desenvolvimento de nuvens com grande desenvolvimento vertical desencadeando tempestades. Entre os dias 2 e 3, a situação é de alerta para o mau tempo, especialmente no centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no interior do Paraná. É esperada chuva intensa e volumosa, alta incidência de descargas atmosféricas e granizo de grande porte. Além disso, a região como um todo pode enfrentar ventos fortes, tanto devido às tempestades como atuação e proximidade do ciclone exatropical. Vale destacar que no litoral gaúcho, os ventos serão persistentes e intensos a partir da quinta-feira, dia 2 até a madrugada de sábado, dia 4 de novembro, com a possibilidade de rajadas atingirem valores em torno de 100 km por hora. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. Você se lembra de como eram as tempestades e ciclones em sua juventude? Talvez quando você era criança, como você descreveria as diferenças em relação ao clima de hoje? Comenta aí, em especial, se você já tem mais de 40 anos de idade. Agora eu vou dar algumas dicas de segurança. Atenção! Enfrentar um ciclone exatropical é uma situação desafiadora e potencialmente perigosa. Esses sistemas climatológicos podem trazer ventos fortes, chuvas intensas e condições adversas que representam risco para a segurança das pessoas. Portanto, é essencial estar preparado e seguir algumas dicas de segurança para enfrentar essa situação com o mínimo de riscos possíveis. Monitore os boletins do tempo. Fique atento às informações fornecidas por autoridades climatológicas, como por exemplo o IMET no Brasil ou serviços equivalentes em outros países. Acompanhe as atualizações sobre a trajetória, intensidade e previsão do ciclone. Tenha em mãos o telefone da defesa civil da sua cidade. Fique atento aos seus alertas. Planeje com antecedência. Esteja preparado com um kit de emergência que inclua alimentos não perecíveis, água potável, lanternas, pilhas, rádio portátil, documentos importantes e medicamentos necessários. Mantenha-se informado. Tenha um rádio portátil ou um aplicativo de previsão do tempo em seu celular para se manter informado sobre as condições climáticas em tempo real. Eu recomendo o site tempo.com e o seu aplicativo. Por isso, lembre-se de se inscrever neste canal, canal Tudo Sobre Geografia. Saiba que todas as previsões do tempo atualizadas e de confiança, você sempre pode acompanhar aqui comigo, professor Bruno Barros, e neste canal, canal Tudo Sobre Geografia. Portanto, informações e previsões de confiança é sempre aqui comigo. Evite sair de casa durante a passagem de um ciclone extratropical. É mais seguro ficar em casa. Evite sair a menos que seja absolutamente necessário. As estradas podem ficar alagadas e a visibilidade pode ser prejudicada devido à chuva intensa e aos ventos fortes. Mas se você mora em uma área de risco, busque ajuda da defesa civil da sua cidade. Esteja preparado para quedas de energia. Carregue seus dispositivos eletrônicos antes do início do ciclone e tenha pilhas extras para lanternas. Mantenha velas e fósforos à mão. Proteja-se de inundações. Se você mora em uma área propensa a inundações, esteja pronto para evacuar se necessário. Mantenha objetos de valor em locais elevados e tenha um plano de fuga em mente. Evite praias e áreas costeiras durante um ciclone extratropical, pois as marés podem subir significativamente, causando inundações perigosas. Mantenha-se informado sobre avisos de evacuação. Se as autoridades emitirem avisos de evacuação, siga as instruções e fuja imediatamente se for o caso. Cuide dos animais de estimação. Garanta que seus animais de estimação estejam em um local seguro e tenha suprimentos suficientes para enfrentar a tempestade com você. Lembrando que a segurança deve ser a principal preocupação durante a passagem de um ciclone extratropical. Esteja sempre atento às orientações das autoridades locais e tome medidas para proteger a si mesmo, sua família e seus bens. Com planejamento e precauções adequadas, você pode enfrentar essa situação desafiadora com mais segurança. E você? Você tem mais alguma sugestão de segurança? Qual é a preparação ou precaução específica que você costuma adotar quando enfrenta uma tempestade ou quando isso ocorria quando você era mais novo? Comenta aí, pois a sua opinião, as suas experiências podem oferecer dicas valiosas para a geração mais jovem. Agora vamos analisar mais detalhes sobre a atuação deste poderoso ciclone extratropical. Continua assistindo. A formação de um ciclone traz risco de tempestades severas durante o feriado de finados. Previsões indicam tempestades severas, especialmente no oeste do Paraná e de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Acumulados podem chegar a 250 milímetros de chuva. Entre esta quinta-feira, dia 2 de novembro, e a sexta-feira, dia 3, um novo ciclone vai se formar no sul do Brasil e junto com a sua frente fria associada, trará tempestades severas para toda a região durante o feriado prolongado do dia de finados. As previsões indicam acumulados totais que podem variar entre 200 e 250 milímetros de chuva, especialmente no sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, até o final desta semana. Uma péssima notícia para municípios que já têm sofrido danos com chuvas intensas nos últimos dias. As cataratas do Iguaçu, por exemplo, por sua vez, estão com a maior vazão dos últimos anos. 24 milhões de litros d'água por segundo. As tempestades severas chegaram a ocasionar dois tornados. Um na categoria F2, com ventos de até 200 km por hora, em São José da Boa Vista, que causou estragos na região rural e outro na região urbana de Louisiana. Mas não é apenas o Paraná que vem sofrendo com a chuva. Em Santa Catarina, a vazão gerada pelas chuvas intensas ocasionou a cheia de diversos rios e diversos pontos de alagamento. No Rio Grande do Sul, também houve diversos pontos de alagamentos e pedras grandes de granizo atingiram cidades como Jiruá. Com a chuva prevista para os próximos dias, tudo indica que a situação deve se agravar ao longo desta semana. Além dos grandes acumulados, há risco de rajadas fortes de vento e granizo. Além disso, não se descarta a possibilidade de novos registros de fenômenos extremos, como tornados. No geral, o ciclone vai ocasionar cortes de energia elétrica, queda de árvores e de objetos altos, alagamentos, deslizamentos de terra e descargas elétricas dos três estados e alertas devem ser emitidos ao longo dos próximos dias pelo IMET. O maior número de ocorrências durante tempestades se dá devido às rajadas fortes de vento que derrubam objetos altos e as descargas elétricas que são atraídas por eles. Caso seu município seja atingido por tempestades, evite se abrigar debaixo de árvores e coberturas pequenas como quiosques. Também evite áreas próximas a portes de energia, torres de transmissão elétrica e objetos altos como placas e letreiros. E atenção, temos mais alertas para o restante do Brasil. O sudeste está sob alerta de tempestades e volumes de mais de 100 milímetros até o fim de semana. O IMET já emitiu avisos para a região. A previsão de acumulados totais de chuva que podem ultrapassar os 100 milímetros e chegar a 150 milímetros até o próximo sábado, dia 4 de novembro, com os maiores acumulados em São Paulo e em Minas Gerais. O IMET emitiu avisos para chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Existe risco leve de cortes na energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em praticamente todo o sudeste. Na quinta-feira, dia 2 de novembro, no feriado, as tempestades reduzem de intensidade, mas há possibilidade de pancadas rápidas e mais localizadas de chuva em todo o sudeste. A formação do ciclone extratropical que estamos falando no sul do Brasil, no entanto, vai fazer a situação piorar nos dias seguintes. Entre sexta-feira, dia 3, e sábado, dia 4, o sistema causará chuvas muito intensas, especialmente em São Paulo, e avançará para causar tempestades também em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso significa que o feriado prolongado do dia de finados será marcado por tempestades fortes. Em resumo, esta semana será chuvosa em praticamente todo o sudeste, não há previsão de dias secos. As tempestades podem causar até 150 milímetros de chuva e diversos transtornos, especialmente em áreas urbanas. O que fazer caso a sua cidade seja atingida por uma tempestade? Bem, durante tempestades, a incidência de ocorrências é mais significativa devido à presença de rajadas fortes de vento, as quais têm o potencial de derrubar objetos, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. Portanto, é altamente recomendado seguir as seguintes precauções detalhadas. Evite se abrigar debaixo de árvores, pois as rajadas de vento podem quebrar galhos ou até derrubar árvores inteiras, representando um risco significativo para quem estiver debaixo delas. Evite procurar abrigos sob coberturas pequenas, como quiosques ou estruturas frágeis, uma vez que essas construções podem não resistir às fortes rajadas de vento e oferecer pouca proteção. Mantenha distância de áreas próximas a portes e torres de transmissão, uma vez que essas estruturas podem ser afetadas pela tempestade e representar perigos como a queda de fios elétricos energizados. Evite ficar próximos a objetos altos, como as placas de sinalização e letreiros, já que o vento forte pode deslocá-los e causar sérios danos a pessoas e propriedades. Seguir essas orientações detalhadas ajudará a reduzir o risco de acidentes durante tempestades, garantindo a segurança pessoal e de outros indivíduos em áreas urbanas. Além do risco de queda, há outro problema grave, as escargas elétricas. Isso significa que caso você esteja próximo a árvores, quiosques, torres de transmissão elétrica ou objetos altos durante uma tempestade, você pode acabar sendo atingido por um raio. Por isso, evite essas situações ao máximo. Muito bem, hoje você viu aqui sobre a formação de um novo e forte ciclone extra-tropical que vai trazer tempo severo e muita chuva para a região sul do Brasil nos próximos dias. Agora, me diz como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pega o link desse vídeo e envia em todos os grupos de WhatsApp que você participa. No grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Tchau!